Tem 66 anos, é viúvo e mora em Brasília. Bom, pelo menos essa é a história que ele conta. Até agora, ninguém sabe dizer qual é o verdadeiro nome dele. Ele me contou que se chama José, seu José mesmo? José Oliveira da Silva. Mas como ele tem mais de quatro identidades, quatro registros, ninguém sabe dizer ali qual seria o certo. Vamos confiar que realmente é José. O seu José, qual é a história desse cheque? Quem passou esse cheque para o senhor? O caminhoneiro. É amigo seu? Eu conheço, já vi ele. Ele pediu para me descontar para ele. Qual era o valor do cheque? R$ 28 mil. É um conhecido que te deu um cheque de R$ 28 mil? Foi. Ele é muito bom, né? Não, ele pediu para me descontar que ele já tinha feito a previsão no nome de uma mulher. Aí ele disse que qualquer um podia pegar. Ele ia me dar R$ 500,00. Ele me deu R$ 300,00 e ficou me dar R$ 200,00 quando ficou esperando no posto. Quando ele viu que deu errado, ele sumiu. Eita, menino, a história é bem confusa. O que acontece é que o seu José chegou lá no banco com esse cheque de R$ 28 mil. É um cheque falso. Mas na hora ali mesmo, o gerente percebeu que tinha alguma coisa errada e chamou a polícia militar. Os policiais chegaram lá em menos de 10 minutos para resolver essa situação. O seu José, o senhor já tem outras passagens, né? Tenho. Por quê? Sete e um meio. Estelionado? É. Falsidade ideológica? É. E aí, o que o senhor tem a dizer a respeito do que aconteceu? Só tenho a dizer que eu tenho que parar com isso. Tenho que... Estou no tempo de me aposentar. O caixa do banco, que fica no centro de Goiânia, estranhou o valor do cheque. R$ 28 mil. A polícia chegando constatou que o documento de identidade era falsa. E aí que iniciou todo o procedimento de identificação, enfim, várias passagens por estelionato. Enquanto a polícia militar não chegava, os funcionários do banco tiveram que distrair o idoso. A falsificação foi muito bem feita. A assinatura do cliente muito bem feita. Fraudada, né, obviamente. E por rotina do banco, a gente geralmente liga para os clientes para confirmar. E foi aí que a gente identificou a fraude. Inclusive, algo que é importante a gente comentar. No verso do cheque constava o número de telefone celular para confirmar a emissão do cheque. Só que aquele telefone celular não era do cliente emitente, sim do de quem fez a fraude. Ou seja, se a gente fosse ligar apenas no celular que estava no verso do cheque, a gente estaria pensando que estaria falando com o cliente, estaríamos falando com o estelionatário. E ele provavelmente confirmaria a emissão do cheque e a gente pagaria. E aí E aí E aí